Música 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 Agradecer a Deus Por tudo que ele me fez Agradecer a Deus Por tudo que ele me fez Lá no céu já tem um Deus Papai, mamãe, vai me valer Lá no céu já tem um Deus Papai, mamãe, vai me valer Lá no céu já tem um Deus Papai, mamãe, vai me valer Lá no céu já tem um Deus Papai, mamãe, vai me valer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.